Perguntinha cabulosa. Qual crime pratica o pichador de muros? O indivíduo que picha muros ou quaisquer outras edificações urbanas, ao contrário do que muitos pensam, não pratica crime contra o patrimônio. E não, PLGG, eu achei que era crime de dano. Nananina, não. A conduta de pichar muros ou quaisquer outras edificações urbanas está prevista na Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9605-98, mais especificamente no seu artigo 65. E alguns detalhes adicionais. Trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo e, logo, não é passível de lavratura de APFD, de autodeprisão em flagrante delito. Caso uma autoridade policial se depare com alguém pichando muro, pichando uma edificação, o procedimento é capturá-lo, conduzi-lo até a delegacia de polícia, onde será lavrado em seu desfavor um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Ele presta compromisso de comparecimento e é liberado. E aqui vem um detalhe importante. Existe uma lenda no meio do mundo, e se é lenda está errado, que o pichador não pode ser nem capturado, nem conduzido pela autoridade policial. Isso está errado. O fato de ser uma infração de menor potencial ofensivo não impede nem a captura, nem tampouco a condução. O que impede é a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Traduzindo isso de um jeito bem simples, bem remoso, bem rasteiro. Uma guarnição policial vai passando e se depara com uma turma pichando muro. O que é que a guarnição policial pode fazer? Efetua a captura, conduz para a delegacia, apresenta a bronca ao delegado e lá o delegado irá determinar a lavratura do TCO. Um outro detalhe importante. Algumas pessoas dizem não. O pichador de muro, na verdade, é um grafiteiro e não existe crime no grafite. Até porque ninguém pode mensurar a arte e ninguém pode dizer o que é pichação, o que é o grafite. Concordo. Ninguém pode mensurar, nesse caso, a arte. Só que a grafitagem não caracteriza crime desde que ela seja antecedida. Desde que o grafiteiro tenha uma autorização prévia do proprietário ou responsável pelo imóvel. Traduzindo mais uma vez isso em bom português. Imagine só que você pintou o muro da sua casa, está lá bem branquinho, a coisa mais linda do mundo. Chega alguém, faz uma obra de arte de grafitagem, mas sem a sua autorização prévia. Sem que você, que é o dono ou responsável pela casa, deixe. Neste caso, você estará diante da prática do crime de pichação. Mesmo que seja uma grafitagem linda, como não houve autorização prévia do proprietário ou responsável pelo imóvel, caracteriza-se crime do artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Da mesma forma, eu pinto o muro da minha casa, bem branquinho, a coisa mais linda do mundo. Chega uma pessoa lá e diz, olha, eu queria fazer uns garranchas aqui, uns rabiscos com spray, porque eu acho que isso é arte. E eu autorizo, eu permito previamente, da parte dele, não haverá crime. É que para-se a grafitagem. Pegaram o bisu? 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 Pegaram o bisu?